Um julgamento que nunca aconteceu. Em 1926, um homem foi preso, acusado de assassinatos em São Paulo. Mas como morreu de tuberculose na cadeia, a sociedade da época jamais soube se ele foi, de fato, culpado ou inocente. Agora, uma equipe de juízes de verdade, com a participação de atores, reconta essa história através de um júri simulado e, finalmente, dá um veredito a essa história. José Augusto do Amaral, conhecido como Preto Amaral, foi preso, suspeito de ser o primeiro assassino em série do Brasil. Ele teria matado um homem de 27 anos, um adolescente de 15 e uma criança de 10. Foi detido depois que uma possível vítima de 9 anos conseguiu escapar. Mais de oito décadas depois, um júri organizado julgou o réu, aqui representado por um ator. Tudo exatamente como manda a regra. Uma atriz se passou pela mãe de uma das vítimas do acusado. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio e o senhor tem o direito de não responder as perguntas que foram feitas ao senhor. Eu não conhecia esses momentos não, senhor. O senhor não conhecia nenhuma dessas vítimas. O senhor não conhecia, senhor. A encenação parou por aí. Advogados fizeram um julgamento baseados no processo da década de 20. teve a acusação e quem sustentasse que José era culpado. Houve uma investigação, ele teria confessado esses crimes, foi aberto um processo, mas ele infelizmente faleceu antes de ser julgado. Teve a defesa e testemunha que argumentou a favor de José. Para a medicina, o negro, ele era um degenerado, naturalmente um degenerado. Num momento em que o negro era uma coisa, podia ser vendido, trocado. É muito difícil isso. O julgamento não vai mudar o rumo do processo que sequer teve um fim. A ideia de fazer essa simulação foi permitir uma reflexão. Todo réu tem direito a um julgamento e toda a sociedade tem direito de saber se um acusado é considerado culpado. A importância desse evento está na valorização do princípio da presunção de inocência, na valorização do direito de alguém ser julgado antes de ser condenado, antes de ser considerado culpado. As famílias das vítimas ficam sem resposta, a sociedade também fica sem resposta. Se não era ele, quem teria sido? Essa investigação não prosseguiu. O caso se encerra, de fato, com a morte dele. E uma decisão, mesmo que simbólica, do júri composto pela plateia. Por 257 a 75, Preto Amaral foi considerado inocente. Alunos do curso de direito da USP que assistiram o júri simulado gostaram dos debates. Você vê como que é o promotor, você vê como que é o defensor, o juiz, o que acontece, como corta, quanto tempo, como funciona o processo do júri mesmo. Assim, a gente vê várias teses, a gente vê grandes oradores. Isso é uma motivação para que a gente sempre tente aprender mais. É um caso também que reflete muito a sociedade atual também, porque o preconceito de direito, de certa forma, ainda existe. E é muito legal ver como no passado isso era mais pesado ainda. E é muito legal ver como no passado isso era mais pesado ainda. E é muito legal ver como no passado isso era mais pesado ainda. E é muito legal ver como no passado isso era mais pesado ainda.